Você está assistindo o Poltrona Pop! E essa semana nós vamos falar de 300, a ascensão do Império! Roda a vinheta! This is Esparta! Quase foi, né? Não, cara, olha só! Vamos combinar que o primeiro filme, 300, ele foi um filme, cara, que assim, ele é demais, cara! Ele é muito bom e ele funciona até hoje! E ele tem uma vibe positiva muito forte! Super bacana, tudo que tu bota na boca do Gerard Butler funciona! É mesmo! Você, pô, cara, o camarada ali parece que ele nasceu pra fazer aquele papel! Ele não tinha frase de efeito, ele tinha petardos, né? Explodia na nossa casa! Ele mentia mal, não sei o que, e tu ficava cara naquela vibe, eu saí do cinema já fazendo um rumo, já se esbarrassem em mim e dava uma porrada! Aquele sentimento de, o discurso convenceu! É verdade! Aquela coisa que você deve rolar com o soldado, né, cara? Tá lá, efeite, o inimigo... É, tu vai morrer, mas tu vai morrer porra! Mas chega um cara e te fala tanta merda na tua areia, com tanto entusiasmo, que tu se vai pra cima! É um lance meio Senhor Desanés, né, também? Que tem um discurso que fala, vamos pra frente, Coração Valente! Que foi inaugurado no Coração Valente aí, né? Quer dizer, já tinha outros filmes, com aquele discurso do William Wallace, Deus do céu! Ah, eu ganhei pra... Mas aí tem o cara já guerrando! Vem que o cara não fala, o cara só grita! E aí, poxa, passam-se sete anos, né, cara? A bola murcha, você assiste o filme aí e fala, porra, é, tá meio datado! Talvez ele tenha datado menos que o Sin City! É, 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 é verdade! Eu acho que... É verdade, é o que o Sin City veio antes! Mas aí, sete anos depois, eles voltam e falam, ó, vai ter uma nova graphic novel, baseada no mundo de 300, o nome da graphic novel é Cherch, e a gente vai contar a origem do cara, vai ser... Não apareceu essa graphic novel, não saiu, mas o filme veio! É! E aí, o que foi apresentado pra nós? Mas o filme, que, cara, é claro, não é um filme como o Clube de Compras Dallas, nem como 12 anos de escravidão, que vai mudar o mundo! Nem todo filme precisa ser uma obra aqui! Mas é divertidíssimo! Não, ele é bacana! Um filme super bem realizado, com uma direção de arte incrível, cara! Cara, o visual do filme é bem legal! É muito bom! Então, assim, aí você fica... Cara, a gente foi chamado pela Warner pra assistir o filme... Sim, sim! Numa cabine de imprensa realizada, acho que uma semana antes dele sair... Sim, foi! Foi, mais ou menos! Foi, sim! Ele ia sair aí durante o carnaval, ia ser um período que a gente acha meio maluco de botar um filme desse porte! Mas aí depois a gente entendeu, né? Que realmente faz sentido, porque não estavam vindo grandes filmes nessa época! Então, é! E o Oscar! É! Teve isso! Então, o que que acontece? Cara, eu falei, esse filme não vai dar muito, porque parece que o filme tá indo bem! Tá indo legal, né? Não flopou nem lá fora! O primeiro lugar na China... Pô, é só! Vamos ver! Então, assim, cara, suas impressões sobre 300, a ascensão do Império, sequência de 300, do Zack Snyder? É, nem parece que... Não foi ele que dirigiu, né? Foi dirigido por Noah Moore, né? E a gente fica surpreso, porque, assim, a primeira coisa que me surpreendeu foi justamente o visual. Porque o visual do primeiro filme, ele remete muito a teatro filmado, né? Parece que a gente tá vendo aquelas peças que alguém filmou, uma peça de teatro e tal. Mas não é ruim! Aí agora eles falaram, não, vamos fazer esse negócio um pouco mais realista e tal. Alguma coisa ainda aparece, né? Não é... Você tem aquele negócio remetendo ao primeiro filme, né? Mas uma coisa que me impressionou bastante, e eu acho que quase ninguém tá prestando atenção nisso, foi o 3D. Cara, a primeira cena... Não! Quando aparece o Cherches vendo o pessoal morto na Batalha dos 300, né? Que já aparece essa cena no filme, que já aparece no filme, né? Mas eles botaram lá aqui, aparece ele chegando... Cara! É impressionante! Rodrigo Santoro tá aparecendo assim, tá sopendo com o Machado, que faz assim... Cara, parece que o Machado ia passar na minha gargão! Não, o 300... Ah, muito legal o 3D. O 3D do 300, esse filme, A Sessão do Império, Deus do céu, caralho! Bem legal! Ele conseguiu superar, porque quando eu vi o Thor, O Mundo Sombrio, eu já achei que o 3D tava legal. Tava bem legal mesmo! Tava bem bacana! Aí você vai passando o tempo, gravidade, boa! Boa aí! Show! Mas esse, ele tá menos invasivo. Você falou isso na resenha, isso é muito importante. Ele não tá invasivo. Você se sente da cena, mas você não se sente invadido. Uma coisa que me enche o saco, e já me enche o saco há um tempo, eu já falei isso aqui, desde a Linha da Escuridade da Star Trek, é o número de fagulha na tua cara. Ah, isso é verdade! Isso é verdade! Aquela fagulhada, aquele chuva o tempo todo, aquelas coisas voando na tua cara, e isso sempre me incomodou. Eu não gosto, porque aqui parece formação de barra. É! Nesse filme não tem chuva nem fagulha, mas tem sangue aberta por dentro da sua cara. Não, eu acho que é isso. O sangue jorra mesmo, né? Boa! Só faltava... Ou seja, é porque o filme tem uma pegada mesmo, de filme épico e tal, você não liga muito, né? É tipo o Rambo 4, que te dá nojo. Não, não. Não chega a esse nível, não. Nada chega a esse nível. Nada. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. A gente até discutiu isso na minha sala de lá. Não vai falar. Será que é mais doento que o Rambo 4? O Rambo 4 ainda tem um troféu. Ainda tem um troféu. A gente tem segundo lugar. Fica. Mas o 13 também já era bastante sangrento. Sim. Então assim, mantém o ritmo. Na minha opinião, o filme é muito legal, é bem bacana. Você deu três poltronas por cima. Três poltronas, assim, encharcadas de sangue, mas três poltronas, tá bem legal. Mas eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, assim como fez falta também um ator melhor pra fazer, né, cara? O Temístico, a coisa, né? Ah, cara. Sullivan e Stappleton. Desperda. Cara, ele veio do filminho aí, o Caça aos Gangster, que flopou bonito, né? Tava com o Charles Lovell, claro. Então, tinha que flopar. Mas aí, o que acontece? Ele não tem o carisma que o Gerald Brunner tem. E ele faz o Temístico, que é justamente o general do exército grego, que tá justamente ele sendo zoado por todo mundo, né? Filósofos e... 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 E rabadouros de garotos. Exatamente. É isso que ele fala, tá? Exatamente. E já falaram no primeiro filme, né? E agora a gente sabe quem é. E aí a história corre meio em paralelo, ali. Ainda tem isso, de ir pra gravar para... O lado do sul, ele vai, né? Não, mas ele prova que não tem nada disso, né? Porque tem uma cena ali, uma cena sexual, né? Tem uma batalha ali, né, cara? Batalha sexual, cara. Foi uma coisa ali bem bacana, uma coisa de Dorminatrix, né? Uma coisa bem legal. Com certeza. Eva Green também tá ok, né? Eva Green, como Artemisia, que é o braço direito do rei Cherch, né? Ela que... Pô, eu fiquei até surpreso, né? Porque a princípio a gente pensou que o filme ia ser do Cherch, né? Ia contar somente a partir dele. Aí ele aparece, sei lá, dez minutos durante a exibição inteira, talvez um pouquinho mais, não sei. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tô exagerando. Não, acho que tem dez minutos, cara. Não sei, tem que contar lá. Mas assim, o personagem dele é quase insignificante, cara. Eu fiquei com muita pena do Santoro. Na verdade, é porque, cara, ali tu viu que no filme, o final do filme, eu não vou contar aqui, a gente não vai dar o spoiler. Não, não. Mas é o seguinte, no final do filme, sabe que tem um gancho. Tem, tem um gancho aí com o terceiro filme. Com o terceiro. Agora, só espero que eles não demorem sete anos. Não. Ou será que esperar sete anos seria a volta? Não sei. Ou Doze Anos de Capitão, talvez? Não sei. Não, não. É outro filme. É outro filme. Assim, porque, cara, você... tem... Eu acho que o que pegou nesse filme, o grande lance, é porque, cara, o primeiro é tão bacana e já é um filme que já é considerado aí, vamos dizer, um ícone do cinema. Sim, é verdade. Pode ser. É o cinema moderno, é verdade. É. Assim, você fala, hein? Pô, você bota aquele cara de capa, sunga sem camisa de barba, remete na hora, né, cara? É verdade? E assim, poxa, veio porque o primeiro filme é muito bom. Sim. Poxa, baseado numa coisa muito legal. É o HQ, né? Frank Miller. Frank Miller. Frank Miller. Frank Miller fez merda? Fez. Depois disso. Mas as coisas que ele... Não, ele também fez antes. Ele fez Robopop aí. Ah, é. Ele fez os Robopop dele lá. Robopop vs Terminador Futurum. Lembra disso? Também fez o filme. É, é verdade. Escreveu Robopop 2 e 3. Fez uma merda também. Assim, mas assim, aquela coisa, né, pô? Pelo menos essa sequência deu certo. Sim, é verdade. Pô, assim, eu acho que o filme é bom. Se você quer curtir no cinema e no fim de semana, você pode sei lá, reúne a galera ou leva a sua namorada ou seu namorado se você tiver. Sim. E, pô, tu vai se divertir. Depois, pô. Só que assim, vá sem aquele compromisso e dizer assim, nossa, vou ver um filme agora que vai mudar a minha vida. Vai ver uma porradaria. Sim. Vai ver sangue pra cacete. Mas você vai ver também cenas maravilhosas de barco, né? Cavalos ao mar. Cavalos ao mar. Cara, isso ainda é polêmico, assim. Eu não sei se eu gosto se eu achei estranho e eu fiquei assim, Mas é uma surpresa. Tudo ali estava a serviço da arte. Agora, as batalhas dos barcos é bacana, hein? Batalha naval louca ali. Não, Diferente, não teve água. Então, assim, no quadro geral, esse filme também tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Ele pega o primeiro filme e dá uma levantada. E como? Porque ele explica algumas coisas que estão por trás ali da história que deram um up a mais na história dos 300 originais. É verdade. E pela primeira vez a gente vê o Cherches com o cabelo, né? O Cherches normal, sem ser ruim. A gente vê um pouquinho... Ah, outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte, cara, que eu acho legal foi na direção de fotografia, foi o cuidado deles que eles tiveram em transmitir que aquilo era uma coisa do Frank Miller. É, é verdade. Algumas cenas de profundidade você via ângulos que o Frank Miller gosta de usar nos quadrinhos dele. Você vê quadrinhos? Isso. Algumas coisas são mostradas de forma visual. Aquela corridinha do Santoro no início do filme, aquela corridinha ali é GP, cara. É verdade. Parece que o cara falou assim, ó, tem que fazer assim porque se eu desenhasse o GP seria assim, cara. Então tem que fazer assim. Ficou muito maneiro, não ficou? Não, ficou legal. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, eu acho que eu acho que é importante que é isso que levanta a bola do Sin City. Sim, sim. Que é o quê? Você pegar o quadrinho e jogar ali. Bom, você não tem o quadrinho do Cherches, mas você tá ali. Cara, aquelas cenas que os caras vão voar, você tem uma cena, inclusive, que eu acho que eu tenho que ver o filme de novo. Eu vou ter que ver o filme de novo. É, tá no cinema. Que é o quê? Tem uma cena que eu tenho quase certeza que remete àquela capa do Cavaleiro das Trevas. Ah, sim! É verdade, tem um raio. o cara pula e o cara pula. É verdade. Cavaleiro das Trevas. De repente, é assim. Se você for usar, de repente, vai. Vale o cinema que você vai ver. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook e de se ver aí no próximo vídeo, galera. теперь. Generals gathered in their masses just like witches at black masses evil minds that plot destruction E aí